A investigação do Ministério Público, ao lado da polícia, trouxe à luz milhares de crimes gravíssimos em todo o Brasil. Mas agora, uma proposta quer mudar a Constituição e tirar do Ministério Público seu poder de investigação criminal. Uma decisão que pode fazer com que crimes graves e muitos casos de corrupção fiquem ocultos para sempre. Não fique no escuro. Mobilize. Diga não a PEC 37.